Obrigada. Pessoal, a gente está ao vivo agora, viu? Vamos lá. Bom, estamos aqui ao vivo via Facebook da Rede Mulher Empreendedora, mas depois vamos estar vinculados também, vamos pegar esse vídeo e botar também no YouTube, tá? Então, gente, eu estou aqui abrindo esse evento digital aqui da cidade de São Paulo. Vamos falar um pouco sobre empreendedorismo feminino. Eu sou a Célia, da Rede Mulher Empreendedora, e estou aqui com a Luciane Lima, que é diretora lá de Planejamento Financeiro da Visa, e estou aqui com a Aline Cardoso, Secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Todo mundo enclausurado nas suas casas. Isso, isso. Mas muito orgulhosa de poder estar aqui para discutir esse assunto tão legal que é o empreendedorismo feminino. Em casa, porém, atuantes pelas mulheres empreendedoras. Isso. Nesse momento. Inclusive, enfrentando os desafios também de ser mulher, né? E conciliar o trabalho com a casa, com a criançada, etc. É isso mesmo. Imagino, mas espero que vocês estejam bem, né? Gente, vamos abrir aqui esse evento. Então, vamos falar aqui com as mulheres empreendedoras da cidade. Elas já enfrentam vários desafios no seu dia a dia. E agora, no COVID, mais ainda, estão precisando de apoio. Estão buscando serviços de apoio. Estão buscando capacitações. Estão buscando novas formas de vender os seus produtos, né? E esse projeto aqui, esse programa, elas prosperam. Ele vem num momento muito feliz. Onde a gente, conversando com o time da Visa, a gente viu que tinha um espaço para a gente trabalhar com as mulheres empreendedoras. Como que elas poderiam alavancar os seus negócios. Tem crise, mas nesse momento de crise, como que elas poderiam se utilizar aí de meio de pagamento, aprender um pouco mais sobre educação financeira, né? Que é a causa aí da Visa. Falando, acho que vou dar espaço para vocês falarem um pouquinho mais. Mas eu queria muito que vocês focassem, né? Nesses serviços que as mulheres, elas podem buscar hoje com vocês, né? Tanto na Visa, quanto também no governo de São Paulo. Quem quer falar um pouquinho? Se me permite, eu acho que eu vou começar, porque a nossa atuação, ela é um pouco mais genérica, né? Ótimo. E depois a Lu provavelmente vai falar mais das ferramentas. Acho que a gente se complementa. Bom, primeiro eu vou dizer para vocês que a Prefeitura de São Paulo, há cerca de três anos, quando a gente assumiu a pasta, né? Essa secretaria, ela se chamava, Célia, Trabalho e Empreendedorismo. E o nome mudou para Desenvolvimento Econômico, não por nenhum demérito do termo empreendedorismo, mas é porque o empreendedorismo, ele é uma das ferramentas do desenvolvimento econômico, né? Então, hoje a nossa política pública, ela é muito mais, ela é vista de uma maneira mais ampla e mais estratégica, pensando nas vocações da cidade, nos territórios, na redução das desigualdades, num tratamento diferente para quem está sofrendo uma desigualdade. Então, toda uma estratégia de desenvolvimento econômico mais ampla, que tem o empreendedorismo como uma ferramenta, mas essa ferramenta, ela vai ser usada de acordo justamente com a correção de desigualdades que precisa ser feita, ou com a ampliação do apoio para um lado ou para o outro, num território, num público, num setor. Então, é muito gratificante a gente ter conseguido fazer essa mudança, né? Onde, antes a gente era um balcão de atendimento ao empreendedor, e hoje a gente continua tendo esse balcão de atendimento ao empreendedor, especialmente através da DeSampa, mas o próprio atendimento, ele é feito de uma maneira muito mais estratégica, inclusive, dentre outras coisas, olhando para os temas de gênero, né? Eu sou uma defensora da causa, então fica difícil, né? Você senta na cadeira, eu brinco assim, ó, é o pacote completo, quando me levar, vai levar também as bandeiras que eu defendo. Então, embora eu seja secretária para a cidade toda, para todos os paulistanos, a gente tem aqueles temas, não só de preferência, mas nos quais a gente performa melhor, a gente sabe trabalhar melhor. Eu também tenho, bom, eu tenho uma formação, relações internacionais, uma atuação em desenvolvimento econômico, mas tem uma passagemzinha do meu currículo, que as pessoas, que eu confesso que, assim, eu não valorizo tanto, porque acabou que ficou lá atrás, mas que faz parte, inclusive, de um movimento como esse, movimento como esse, é que eu sou técnica em processamento de dados. Então, além de defender mulheres na política, mulheres empreendedoras, eu defendo mulheres na tecnologia. Na tecnologia. Então, é o seguinte, aqui é o pacotão mesmo nessa lá. E aí, o que que acontece, né? Tecnologia é fim e é meio, né? Então, eu, quando me formei em processamento de dados, e que eu programava em COBOL, você que está nos assistindo, provavelmente é jovenzinha, nem sabe o que é COBOL, mas nos anos 90, né? Era uma ferramenta de programação muito conhecida e tal. Aquilo era um fim. Ser programador é usar a tecnologia como fim. Agora, absolutamente todo mundo, mesmo sem ter feito processamento de dados, sem saber o que é COBOL, hoje precisa da tecnologia como meio. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos usando uma ferramenta para se colocar numa tela, quem está nos assistindo está usando uma ferramenta. Então, assim, é imprescindível a gente falar do uso de tecnologia na atividade econômica hoje. E, sem dúvida, ainda mais numa cidade como São Paulo, tão grande, tão diversa, com tantas possibilidades, isso maximiza o acesso à geração de renda, né? A materialização das oportunidades. Então, a gente, nesses três anos de política pública, primeiro, né? A força da mulher na sociedade, né? Eu brinco, quando eu vou nas minhas palestras, eu falo assim, ah, eu queria cumprimentar as meninas, aí todo mundo, oi. Aí eu falo, e os meninos? Porque eu respeito as minorias. É isso aí, os homens estão sendo meninas hoje, né? Se a gente é mais de 50%. Então, primeiro, que a gente já tem essa força de ser maioria, né? E, segundo, que, em geral, quem precisa das nossas políticas públicas, como eu disse, são as pessoas que estão tendo menos acesso a oportunidades naturalmente. Elas precisam de um empurrãozinho, né? Que é exatamente o que faz a rede Mulher Empreendedora e várias outras iniciativas incríveis. Então, a gente também acaba tendo um percentual maior de mulheres que nos procuram. Então, em quase todos os nossos programas, o nosso atendimento é majoritariamente para mulheres. E aí, a gente tem uma série de iniciativas de capacitação para o empreendedorismo, de acesso a mercado, de acesso a ferramentas. A gente criou o co-working público. O nosso co-working hoje está funcionando online. Então, tem umas coisas, assim, bem interessantes. Agora, a gente focou algumas atividades especificamente no atendimento a mulheres, né? Então, a gente tem uma parceria com o Sebrae no programa Meu Mulheres, que é bem interessante, mas, fora isso, a gente tem as nossas atividades. A gente tem o programa Mais Mulheres, que fez a aceleração de 400 empreendedoras. A gente tem o programa Mulheres Inovadoras, que é para startups de mulheres, junto com o governo federal. Como que as mulheres fazem para encontrar esses programas, Aline? Então, nas nossas plataformas, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Trabalho e da ADESAMPA, os dados estão lá. Então, a gente tem redes sociais muito ativas, a gente tem 35 pontos de acesso a empreendedores espalhados pela cidade, onde as pessoas podem nos procurar. Hoje, eles estão fechados, mas a gente abriu uma linha de atendimento aos empreendedores. Então, tem um telefone que eu vou pegar aqui rapidinho para passar daqui a pouco para vocês, onde as pessoas podem, então, nos ligar para ter informação. Agora, políticas desde essas gerais, né, como empreender, fluxo de caixa, educação financeira, até startups, tecnologia, etc e tal, mas também temas como artesanato, gastronomia, etc e tal. Então, a gente tem que entender que essa mulher, ela está presente em todos os segmentos da sociedade, todos os territórios, todas as classes sociais, ela pode querer atuar com alta tecnologia ou ela pode atuar com artesanato, ela pode querer fazer um trabalho mais remoto ou mais presencial, ou seja, ela vai usar a tecnologia mais como meio ou como fim, mas seja qual for o formato, a gente está aí para apoiar, porque o DNA da cidade de São Paulo é um DNA empreendedor. Então, apoiar os empreendedores de São Paulo e especialmente as empreendedoras, que hoje ainda tem mais dificuldade para se consolidar no mercado, é fundamental na nossa política pública. Legal. Acho que até dando um gancho, Aline, as mulheres empreendedoras são 24 milhões hoje, né, se a gente for ver, é quase assim, metade hoje da população economicamente ativa, feminina, ela está empreendendo. E gostei do que você falou. Então, a gente tem diversos tipos dessas mulheres, né, desde aquela que tem um negócio mais tradicional, artesanal, manual, até aquela que tem um negócio altamente tecnológico. E já puxando o gancho para a Luciane, uma temática que sempre vem na rede é a educação financeira, né, e a gente sabe, né, que quando a gente fala da mulher dona do negócio, uma das coisas para a gente ver se é ela que está mandando negócio é se ela tem os números, faturamento, despesa, margem, né, precificação, né, e achei muito legal, Luciane, você é da área de planejamento financeiro da Visa. Se você puder compartilhar um pouquinho de como é ser uma mulher aí em planejamento financeiro, mas também falar um pouco da Visa e como que vocês estão apoiando as mulheres empreendedoras. Bom, eu já estou na Visa há bastante tempo, adoro o que eu faço, e eu comecei a perceber que eu aplicava os conceitos que eu uso no mundo corporativo, que eu chegava no restaurante e eu começava a analisar, puxa, será que esse número de pessoas aqui da Payback, será que esse cara paga aluguel, se ele paga aluguel, quantas pessoas tem que passar aqui por dia? Olhava aquela pessoa que vende café na rua e pensava, quanto ela gasta, né, para se locomover até aqui, como que ela controla, o quanto que ela ganha, será que ela pega o dinheiro e gasta? E aí a Visa, primeiro ela teve a iniciativa de acelerar startups, eu fui mentora, e agora, dentro do Elas Prosperam, eu vi uma oportunidade de participar mais ativamente e, de repente, ajudar as empreendedoras com conceitos básicos também, né, então, foi uma oportunidade de eu devolver um pouco, né, os conhecimentos que eu agreguei aí na Visa. A Visa é uma empresa muito ética, já desde 2005, ela tem foco bem grande na educação financeira, entendendo que consumidores mais conscientes tomam melhores decisões, né, e, portanto, isso impacta a vida de toda a comunidade. A Visa tem uma plataforma, que é o Finanças Práticas, é um programa que oferece conteúdos, dicas, desde para a pessoa física, a pessoa jurídica também, né, e, então, o Elas Prosperam está dentro de um projeto maior, que é o Cidades do Futuro, que acontece aí desde 2018, começou em três cidades, em Belém, Campina Grande e Maringá, o ano passado foi expandido para 200 cidades, e esse ano o foco está justamente em melhorar aí com ferramentas digitais, essa vida das nossas colegas empreendedoras, tá? O nosso objetivo, é claro, é o uso de pagamentos digitais, ele ajuda a formalizar o negócio, ele ajuda a organizar, pois você tem datas, você sabe aonde você gasta, o que você paga, quando você vai receber, então, assim, é uma ferramenta super importante, e, sem contar toda a segurança que traz, né? E, nesse momento que a gente está vivendo, isso está muito claro agora, pessoas que não tinham nada digital, de repente tiveram que correr atrás, né? Então, a Visa está aqui, eu acho que a gente está tentando fazer isso da forma mais simples e mais segura, junto com os nossos parceiros, emissores e credenciadores. Legal. Eu queria até, Célia, se me permite fazer um comentário sobre isso, a gente, nessas inovações que a gente trouxe para a política pública na prefeitura, a gente começou a falar muito de um tema que se falava muito pouco na época, agora estou começando a falar um pouco mais, que era o futuro do trabalho, né? E a gente sempre disse que, primeiro, não era o futuro do emprego, é o futuro do trabalho. O que é trabalho? Trabalho também é empreender, né? Essa mulher empreendedora, ela trabalha, e ela é uma trabalhadora. A forma de trabalho dela é empreendedorismo. Poderia ser emprego, poderia ser cooperativo e tal. Então, sempre nas nossas palestras, nas nossas ações, quando a gente fala do futuro do trabalho, a gente também estava falando, especialmente do MEI, né? Do microempreendedor e desse público feminino. E a gente vem trazendo, né? Esses conceitos de se modernizar, de se preparar para o futuro, de usar todas as ferramentas que existem, de entrar nessa economia 4.0 e tal. E, assim, infelizmente, ao longo da história da humanidade, muitas vezes você tem aqueles pioneiros disruptivos que adotam as inovações por livre e espontânea vontade, e você tem as grandes massas que adotam as inovações através de um choque, de uma crise, de um problema, né? Se você for olhar o que foram as guerras, e o que as guerras trouxeram de... Se é que pode dizer isso, é horrível dizer isso, mas elas trouxeram alguns avanços em alguns aspectos. A própria internet que a gente está usando hoje é fruto de uma guerra, né? E outras tecnologias que vieram por questões conflituosas ou crises ou desafios que a humanidade viveu. Então, assim, eu acho que o que a Lu falou é bem isso, né? Tem coisas que já estavam ali e que os fornecedores de soluções, como é o caso da Visa e de alguns parceiros, já estavam falando, até alguns formuladores de política pública mais inovadores como nós já estavam falando, mas as pessoas... A gente tem uma tendência, assim, meio... É uma questão de inércia, né? Você vai, amanhã eu vejo, a mês que vem eu vejo, a ano que vem eu vou passar para o online, né? Eu mesma, eu vou falar uma coisa de verdade, por exemplo, eu ainda não uso o meu celular para pagamento. A hora que eu sou moderninha, hein? A hora que você começar, você não vai parar. Então, mas olha, eu estou falando de um ponto, eu estou falando de mim também. Às vezes eu não moro para usar a inovação, a tecnologia, que você fala, ah, um dia eu vou parar para ver como isso funciona. Eu tenho meu aplicativo Pay aqui, mas eu não uso. Então, um dia eu vou parar para fazer. De repente, vem uma crise como essa e por duas razões. Uma, porque você passa a ter um pouquinho mais de tempo para pensar e tempo hoje é um ativo muito valioso, né? E outra, que é esse incômodo, que te tira da zona de conforto e fala, e aí, como é que eu vou enfrentar esse desafio e vou ter um diferencial e vou fazer alguma coisa que me ajuda a superar essa crise e não sofrer mais com a próxima crise que vier. Então, assim, é muito triste o que a gente está vivendo de forma geral, né? Na atividade econômica. Mas, assim, talvez em alguns aspectos seja um empurrãozinho para a gente passar para esse futuro do trabalho de uma maneira mais rápida e mais inclusiva. Nossa, muito legal o que você falou, Aline, porque estava até assistindo esse final de semana uma live que falava justamente isso, que muitas tecnologias a gente estava imaginando que iam ser, como chama, consideradas no dia a dia, as pessoas iam adotar daqui a dois anos, três anos, né? Tantas empresas que ficavam questionando home office, dá certo, não dá, né? E acho que é puxando até para a temática do nosso programa, né? Muitas vezes se questionam também meios de pagamento digitais. E aí? Mas isso daí vai dar certo? É bom? Eu não posso pagar aqui via dinheiro mesmo? Eu preciso ir para o e-commerce? Eu preciso ir para marketing digital? Daí eu estou vendo aqui uma pergunta que surgiu no grupo aqui no Facebook. Estão perguntando, né? Para quem tem dificuldade em mexer com esses meios de pagamento, ele indo agora para o meio digital, né? Onde será que essa empreendedora ela pode buscar informações de como se digitalizar? Acho que da nossa parte da Rede Mulher Empreendedora, eu posso falar que a gente tem feito muitas ações de mentorias. E nesse programa, Elas Prosperam, a gente vai ter um dia da mentoria... Eu já confirmo aqui a data, já confirmo a data para vocês, deixa eu ver... Vai ser no dia 18 de maio, a gente vai ter uma mentoria sobre transformação digital e inovação. Então, é uma forma de vocês tirarem dúvida com mentoras, especialistas de mercado. E aí, falando sobre mentoria, né? Porque toda mudança que a gente precisa fazer, seja na nossa vida profissional, no nosso negócio, a gente tem que buscar mentores, né? E eu queria ouvir um pouquinho de você, Luciane, Aline, como que as empreendedoras, elas conseguem mentoria ou apoio desse tipo, né? Especialista dentro do governo. Se você puder comentar algumas iniciativas dentro do governo que tem esse tipo de ação, Luciane, compartilhar um pouco de como mentoria fez, foi importante para você no crescimento profissional. Acho que é bacana. Se vocês puderem compartilhar um pouco. Bom, eu posso falar do lado da Visa. Eu tive a oportunidade de ser mentora interna de profissionais de dentro da Visa e também de startups, né? É uma troca, né? É uma troca muito grande. Eu acho que... Tem horas que eu penso que eu aprendo muito mais do que eu devolvo. Enfim, eu... Para mim, é devolver um pouco com a experiência que eu tenho, com a habilidade que eu tenho, talvez com números, de conseguir pensar, olhar no lugar e pensar puxa, quanto custa? Quanto será que tem de margem aqui? Isso aqui precisa girar? Quanto será que dura o estoque? Quanto de capital de giro tem que ter uma pessoa que trabalha com costura, fazendo máscaras agora, né? Eu vejo... Todo mundo vende máscara. Eu fiquei pensando, falei, caramba, onde será que elas estão comprando? Será que consegue comprar com cartão? Porque se ela conseguir comprar com cartão, ela tem 30 dias para pagar, ela vai ter 30 para receber também, mas ela pode vender no débito. Então, assim... E o programa Elas Prospera vai, de novo, me colocar nesse papel, né? Então, eu vou estar provavelmente em algum desses eventos a gente vai estar e sempre procurando ajudar a melhorar, no meu caso, né? Eu trabalho na área financeira, então eu vou tentar ajudar nessa parte. Mas é legal que mentoria acaba antecipando muito um erro que a gente poderia cometer, né? Sem dúvida. Eu acho que você teria tido muitos mentores na sua vida profissional que te ajudaram e que hoje você ajuda outras pessoas. Sim, com certeza, de novo. E eu me sinto na obrigação de devolver o que eu recebi. Porque eu tive bons mentores. Eu tive, assim, pessoas que marcaram a minha vida profissional. Uma dúvida que muitas empreendedoras têm é sobre como buscar uma mentora. E uma coisa que a gente fala muito na rede é que a mentora, ela não vem com, né? Um rótulo aqui na peste. A mentora! Os mentores profissionais, eles aparecem num cafezinho, numa reunião. Exato! Num networking, né? Exato! E eu acho que tem que ter empatia, né? Tem que ter alguma coisa em comum que os una. Porque facilita. Facilita a conversa, né? Uma hora de café que você vai ter, que você vai discutir, que eu vou ajudar a pessoa a pensar qual é o próximo passo na carreira dela. Ou eu ajudei uma pessoa a sair da visa. Enfim, não tinha mais jeito. Então, assim, você tem que ter empatia, você tem que ter uma relação de confiança, né? Então, é isso. Tem que... É olho no olho e vontade de trocar, de ajudar. Vontade de aprender também. De aprender. De ouvir. Exato. De ouvir. Vamos lá, Lívia. E você? A gente tem alguns programas na prefeitura, especialmente através da DeSampa, que trazem mentorias, assim, de uma forma, né? Mais estruturada, mais enquadrada dentro de conceitos de mentoria, inclusive, muitas delas em programas de aceleração. A gente acabou de fechar um edital na sexta-feira de uma aceleração para empresas que têm soluções para enfrentar as crises do coronavírus. E a gente optou por não fazer uma aceleração voltada à área da saúde. E, sim, uma aceleração para negócios que ajudam negócios. Então, assim, soluções que vão ajudar a sociedade a mitigar os efeitos econômicos e sociais. Então, essa aceleração, ela vem com uma mentoria para as empresas que vão ser beneficiadas, assim como mais mulheres também, assim como o VaiTec, que está aberto, fica aqui a dica, até o dia 16 de maio, né? Então, a pessoa vai, apresenta o projeto dela, ela vai receber a mentoria, em alguns casos, ela vai receber também uma bolsa. Então, a gente tem isso. Agora, eu costumo dizer o seguinte, esses nomes, né? Mentoria, né? Essa coisa mais formal, mais enquadrada. De fato, eu acho que a empreendedora que quer, né? Que o seu negócio deslanche, ela deve procurar esse apoio. mas, às vezes, tem mini-mentorias informais, né? Que são conselhos, que são trocas, que são coisas assim, às vezes, é até no café mesmo. Não é que você conheceu a mentora no café e teve a mentoria depois. Às vezes, é aquela conversa de cinco minutos de pé no coffee break ou aquele toque que a pessoa te dá, que são coisas que podem fazer a diferença e falar, uau, eu não tinha parado para pensar nisso. Então, eu acho que a pessoa também, às vezes, ela fica buscando uma grande mentoria formal, estruturada, com X horas e X metodologias e aquele toque que vai fazer a diferença passa aqui na frente dela e ela não percebe. A mentoria pode estar aqui, na ponta do seu nariz e você está procurando mal longe. Então, eu acho que uma empreendedora que precisa de apoio, ela tem que estar ligada em tudo, em todos os formatos, em todos os lugares, em todas as pessoas que podem estar dando o clique que ela precisa. E aí, eu vou puxar aqui mais um pouquinho também a canja para a questão do gênero, porque eu estou aqui com a rede mulher empreendedora que eu amo de paixão e dizer que para nós mulheres e para nós mulheres que hoje estamos de alguma maneira num lugar que serve de inspiração para outras mulheres, a Lu é assim, a Célia é assim, a Ana é assim, eu, de certa forma, sou assim, a gente tem essa missão de vida, eu acho, de devolver para a sociedade, como disse a Lu, a oportunidade que a gente teve de se destacar para ajudar outras mulheres a se destacar, essa sororidade de uma mulher que chegou aonde nós chegamos dar a mão para outras mulheres e como eu disse, eu, às vezes, eu não consigo fazer uma mentoria de 200 horas para uma mulher, mas, às vezes, eu consigo conversar com ela há 10 minutos e esses 10 minutos podem ser tão inspiradores para ela e isso me deixa muito feliz. Então, eu acho que a gente tem aqui coisas muito complexas, estruturadas, metodológicas e tal e também cliques, sabe, aquelas coisinhas que nós podemos dar, mas que elas também podem nos dar e essa troca, essa empatia, por isso que está em grupo, por isso que está em eventos, está em lugares como esse daqui de encontro, de troca de ideia, pode fazer a vida, a diferença na vida dessa empreendedora, de repente, ela vai ouvir lá e falar assim, poxa, a própria secretária de desenvolvimento econômico confessou que não usa o celular dela, então, eu vou usar antes da secretária, vai lá, usa lá, a gente fala das nossas fraquezas também, fala, não sou boa nisso, não tem problema que você não é, talvez você possa passar a ser agora. Exato. Só pegando um gancho, Sérgio, só pegando um gancho, eu acho que a gente precisa se ajudar mais, nós mulheres, e isso, no ambiente corporativo, isso era muito ruim, aconteceu o oposto, e eu acho que de um, sei lá, acho que de uns 5 anos para cá, isso está mudando, então, eu, quando eu vejo um talento que eu sei que a pessoa vai brilhar, eu quero, eu vou chegando, eu vou chegando e eu pego na mão, entendeu? Eu vou, vou daqui, vou dali, eu sou bem comunicativa, então, isso também facilita, mas, assim, eu vou dando umas dicas, sabe? Até de uma postura numa reunião que eu vejo, uma apresentação, poxa, por que da próxima vez você não fala de tal jeito, né? Vende mais o seu peixe, né? Não foi você que fez, sabe? Então, eu procuro pegar essas coisas, assim, no ar. Nossa, muito legal o que vocês estão falando, vocês estão falando muito de sororidade, né? É. E tem uma coisa legal no que a Luciane falou, que é o seguinte, né? Você é especialista em finanças, eu não sou, mas a gente estuda um pouquinho e a gente vê que esses desafios da mulher com a questão financeira, e aí eu queria trazer aqui um outro assunto picante para a gente, que é o acesso a crédito, né? São tão, tão complexos, mas muitas vezes tem a ver com a própria mulher ser um pouco mais ousada em saber se colocar um pouco mais na busca do crédito, né? Uma vez eu ouvi um relato, e aí eu criei até um pouco uma apresentação meio teatral para falar sobre esse dado, porque faz a pessoa refletir mais, né? Se eu sou gerente do banco, ou de uma plataforma financeira, seja o que for, e você vem falar para mim assim, ai, eu montei aqui um daqui, eu acho que pode ser, talvez, eu não vou te dar o crédito, se você não tem 100% de convicção e você chegar e falar da taxa de retorno, da lucratividade, os números, avaliando o seu risco, ele não vai confiar em você. E esse é um diferencial, às vezes, as mulheres, elas são tão mais cautelosas que, às vezes, elas se vendem menos bem, né? Elas não se vendem de uma maneira tão, que faz o outro acreditar. Então, ela saber se vender e ela saber falar de dinheiro como quem, eu vou dar retorno para o seu dinheiro, né? Bater no peito e falar assim, eu vou te trazer a lucratividade que você quer. Ela pode ter dinheiro porque todo mundo tem, mas ela tem que falar de dinheiro. A gente, é assim, e eu vejo isso, se eu não me adapto para concorrer a uma vaga 100% nos quesitos, a mulher não vai, não se joga, o homem vai. Então, eu digo isso, se você sabe 80%, os outros 20%, você leva. Então, assim, vai com vontade, vai com garra, alguém te ensina. Deixa eu falar uma coisa interessante, vocês estão falando muito de vendas, né? Nesse programa, no dia 11 de maio, a gente vai ter uma mentoria sobre vendas e relacionamento com clientes. E a gente também vai ter uma outra mentoria no dia 5 de maio para falar sobre opções de crédito e empréstimo. Então, acho que é uma super oportunidade para essas mulheres que estão assistindo a gente, elas participarem de mentorias para entender como que eu faço para tomar crédito, como eu faço para me vender. Mas eu queria, antes, dar um gancho no que vocês estavam falando anteriormente de sororidade. E caiu aqui uma pergunta que eu achei que tem tudo a ver com isso. A princípio, parece que não, mas tem. Ó, como autônoma, o que posso fazer para gerar diferencial nessa pandemia e como as ações da prefeitura podem apoiar? O que eu fiquei pensando olhando essa pergunta? A gente fez uma primeira live nesse programa com a Ana, Ana Fontes, a fundadora da rede, falando sobre redes colaborativas. E, sim, esse é o momento que todas as empreendedoras estão sofrendo com a baixa de vendas, mas acho que a gente tem que se unir mais do que nunca. A gente também tem que aprender a como trabalhar numa rede colaborativa e como falar sobre sua especialidade e entregar numa rede colaborativa sua especialidade e entender como se unir com outras mulheres para conseguir fazer uma venda ou, às vezes, nem é fazer uma venda diretamente nesse primeiro momento, mas você vai ajudar uma outra mulher com a sua especialidade e isso vai gerar um relacionamento que no futuro você pode colher como uma venda. Então, esse momento de pandemia é um momento para a gente se unir mais ainda. Então, essas mentorias foram feitas para isso, os grupos de Facebook e Elas Prosperam foram feitos para isso também, mas entrando também nesse contexto de COVID, pandemia, eu queria ouvir um pouco de vocês, mas principalmente da Aline, que essa pergunta foi super direcionada aqui, Aline. o tipo de iniciativas que as empreendedoras podem buscar hoje de apoio com vocês aí na Prefeitura? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente resolveu inovar foi o canal de atendimento, de diálogo, porque, veja bem, a informação chegar para as pessoas ou as pessoas poderem passar a mão do telefone e fazer uma pergunta é o primeiro passo. Não adianta você ter soluções incríveis e essas soluções não chegarem para a população, ainda mais em uma cidade com 12 milhões de habitantes como São Paulo. Então, essa linha de atendimento ao empreendedor que a gente criou e ela está com menos de um mês e ela já atendeu 23 mil empreendedores e eu vou passar o telefone daqui a pouco porque eu não fiz essa lição de casa o telefone está aqui em algum lugar eu estou procurando o que eu estou achando mas esse telefone ele é um lugar assim que é para a pessoa ligar e fazer essa pergunta mais voltada ao negócio dela. Então, é uma formalização como MEI é um como que eu tiro determinado documento como que eu faço determinado processo e e aí vem uma outra dica bacana que a gente está dando a questão do microcrédito. A prefeitura ela não tem a gente não tem um banco nosso infelizmente adoraria porque a gente ia poder mas não tem legalmente isso é muito complicado mas o governo do estado tem o banco do povo e aí vem um pouco a questão de rede colaborativa que você colocou Célia que a gente acha de novo que a dificuldade é da Maria e da Ana e às vezes a dificuldade é da prefeitura e do governo do estado porque nós somos pessoas jurídicas públicas que também tem desafios assim como pessoas públicas assim como pessoas físicas então às vezes um ente não consegue trabalhar com o outro de repente vem uma crise como essa a gente deixa de lado todas as burocracias todas aquelas coisas complicadas e fala não tem que fazer pá então a gente já vinha ensaiando uma parceria da prefeitura com o banco do povo há meses e com a pandemia em 10 dias a gente resolveu então agora o telefone da prefeitura também dá informações sobre o microcrédito do banco do povo a gente tem recebido assim milhares de ligações por semana porque a gente falou aqui as pessoas estão ávidas para o crédito então esse canal também é uma ferramenta onde a gente é meio mas um meio que faz a diferença que tem informação sobre o microcrédito agora a gente tem uma série de outras ferramentas para fornecer informações para a gente dar caminho das pedras a gente tem algumas lives também acontecendo o TEIA que é o nosso co-working essas lives elas podem acompanhar como? pela plataforma da ADSAMPA tem várias tem várias tem assim desde como vender artesanato online como fazer negócios pelo Instagram como lidar com questões ambientais no meio da pandemia como gerar uma renda a mais do que você já tem hoje coisas assim sabe bem didáticas mesmo nas nossas redes e esses editais que a gente abriu eu te falei do Vitec e do de Startups agora eu queria falar sobre um outro que é bem é bem diferente mas é bem necessário no momento a gente estava aqui quebrando a cabeça como é que a gente vai ajudar as pessoas a gerarem renda como é que a gente vai ajudar e aí a gente abriu dois editais em tempo recorde que são editais sociais de transferência de renda mas que a gente está trazendo uma contrapartida para a sociedade então qual que é por que eu estou dizendo isso porque não é um edital de compra é um edital social para a gente ajudar costureiras e cozinheiras então nós colocamos do nosso orçamento próprio quase 4 milhões de reais que eu remanejei tirei de outros lugares só para a questão do Covid e aí a gente pôs quase 4 milhões de reais para que costureiras e cozinheiras gerem uma renda agora então a ideia é que a gente atinja mais ou menos 1.300 1.500 quer dizer que elas possam pôr sei lá eu vou falar um número aleatório mil reais no bolso porque elas precisam ainda mais costureiras por exemplo que trabalham com artesanato as feiras de artesanato estão fechadas entendeu então como é que eu faço essa mulher gerar renda e como é que eu faço essa cozinheira que de repente aquela que vende bolo no ponto de ônibus não está mais vendendo bolo no ponto de ônibus e assim sucessivamente e como que elas acessam essa iniciativa os editais tem um que está aberto até hoje que é o da costura e o da cozinha na quarta-feira a gente está abrindo um segundo lote então está em primeira mão então está sendo anunciada aqui para a gente no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho agora eu queria só porque tem esse lance da renda aí ela entrega como contrapartida uma máscara ou um marmitex essa máscara vai para quem precisa de proteção esse marmitex vai para quem precisa de comida que tem muita gente com comida então eu tomei cuidado de dizer que não é um edital de compra de marmitex ou de compra de máscara é um edital para apoiar a costureira e a cozinheira por quê? porque olha que legal a gente pôs um pur do gato no edital dizendo o seguinte quando você apresenta a proposta e são ONGs associações que apresentam a proposta você vai pontuar você vai ter mais chance de ganhar se você colocar um dispositivo para o pós-crise que é o seguinte eu vou transformar essa cozinheira ou essa costureira numa empreendedora então eu pego ela agora mil e quinhentas costureiras e cozinheiras ela está desesperada para ganhar renda e se depender dela ela está tão desesperada que ela vai atuar só no hoje vai pegar esse dinheiro vai lá dar comida para a família dela tá certo? tá certo eu não estou julgando ela está desesperada ela precisa de ajuda só que se ela puder também dedicar uma fraçãozinha desse tempo dela agora para se preparar para depois para se formalizar para pensar hoje ela está dando uma Arbitex uma ação social é verdade mas se ela olhar para essa ação social como uma oportunidade de ela agregar valor na capacidade de cozinhar e até de vender amanhã ela vai poder comercializar essa comida então a gente está usando um momento de crise onde as pessoas precisam do peixe para se alimentar mas a gente pôs um dispositivo do ensinar a pescar então a gente está usando um dinheiro só para cumprir dois papéis matar a fome das pessoas hoje e assim eu falo isso sem preconceito matar a fome mesmo as pessoas estão passando fome a torneirinha do dinheiro dela se fechou só que qual é a minha responsabilidade como poder público e aí vem essa coisa de empatia de espírito público de pensar no amanhã eu preciso que ela use essa crise como um gatilho para o que vem depois da crise então a gente faz essa ação social hoje a gente vai dar um peixe para ela mas a gente está colocando um dispositivo para que ela use essa oportunidade para pensar no amanhã também e que ela vire uma empreendedora da moda ou uma empreendedora da gastronomia nossa legal o que você está falando a gente teve uma live com a nossa especialista em gestão de crises que é a Júnia Nogueira de Sá e ela falou isso assim que a gente tem que usar a crise para aprender e melhorar o nosso negócio então alguma lição a gente vai aprender seja de educação financeira fluxo de caixa seja de rede de contatos sobre marketing digital digitalização do negócio porque se a gente não aprende também a crise ela só serviu para fazer a gente sofrer e eu gostei disso que a Júnia falou porque a gente não está negando que deve ter não tem muitas mulheres aí sofrendo com seus negócios mas vamos tirar um aprendizado e isso me dá um gancho aqui para uma outra pergunta que eu achei aqui no nosso chat no Facebook que é vocês acham que preciso vender muito para ter uma maquininha compensa para pequenos negócios tenho certeza que essa pergunta deve ser de uma pessoa que deve estar digitalizando aí seus processos e que deve estar fazendo até um e-commerce ou fazendo um delivery gostei dessa pergunta porque eu acho que nessa crise essa pessoa ela pode pegar essa oportunidade para ela ter mais um meio de pagamento né claro a gente está falando muito no programa Elas Prosperam é que com certeza quanto mais meios de pagamento você tem mais vai ser a chance de você abranger uma fatia do seu mercado porque a pessoa tem várias comodidades né e isso tem muito a ver também com o que é a cidade do futuro eu dei uma lida nos relatórios das cidades do futuro que são essas cidades que a Visa está vendo como o grande potencial de desenvolvimento e crescimento então quanto mais digitalizado quanto mais meios de pagamento digitais e comércio a gente tem mais aquela cidade ela tem um potencial de crescimento né Luciane você está aí vivendo isso no dia a dia né não é isso aí a gente os resultados que a gente teve já de dois anos né de cidades do futuro foram muito positivos tanto em crescimento de aceitação né de pagamentos eletrônicos o que melhora encadeia a segurança da transação você faz uma venda saudável você garante que você recebe e por outro lado a economia cresce né então nossa verdade porque tinha até um ponto que falava sobre segurança também né exato exato os comerciantes eles preferem esse tipo de meios de pagamento até por uma condição de segurança para não ter toda aquela logística de saco de dinheiro para cá e para lá né exato exato hoje ele recebe ele sabe que se for um cartão de débito ele recebe amanhã se for um cartão de crédito ele vai receber daqui a 30 dias então com isso ele consegue organizar o fluxo de caixa dele por outro lado ele também pode fazer as compras dele com cartão de crédito porque aí também ele sabe quando ele vai pagar né e sempre tendo um plano de fundo a educação financeira o consumo consciente o consumidor ou o lojista ou o pequeno empreendedor a pequena empreendedora que tiver tomar decisões conscientes né de como gastar o seu dinheiro com certeza vai ter sucesso e muitos dos parceiros de meio de pagamento eles acabam tendo às vezes algum aplicativo né você vai faz as suas suas vendas e o aplicativo ele automaticamente ele já vai registrando até facilita a gestão financeira também né isso respondendo a pergunta de uma forma bem ampla né a gente não tá sendo bem específico na pergunta aqui até pra entender melhor mas se vale a pena ter uma maquininha eu acho que tem que avaliar né qual que é o custo versus o risco que você vai ter mas é uma oportunidade com certeza e você tem vários parceiros no mercado que oferecem vários tipos de solução hoje você não tem só maquininha física tem link tem várias oportunidades a empreendedora ela tem que sentar olhar e pense nesse momento de covid todo mundo quer fazer negócio né então com certeza vai ter algum parceiro algum credenciador que vai ter uma condição que se adeque ao tipo de negócio dela com certeza é tô vendo aqui uma pergunta que aí eu vou mudar um pouco o assunto aqui é uma pergunta pra Aline Aline estão me perguntando aqui sobre incubadoras de empresas estão me perguntando se a prefeitura ele tem algum projeto relacionado com incubadoras de empresas bom antes de responder eu só queria dizer que eu coloquei no chat o telefone porque eu prometi no chat anterior não sei se apareceu 420-2668 4210-2668 e tem o whatsapp também 99708-5130 99708-5130 é o telefone de atendimento ao empreendedor aos empreendedores prefeitura de São Paulo exato inclusive para dar informações sobre o microcrédito que é aquela parceria que eu falei o que que acontece a gente não tem hoje um programa de incubadora de negócios assim permanente mas as acelerações que a gente dá como o Vitec como mulheres inovadoras como essa do coronavírus elas são processos de incubação desses negócios para que eles se desenvolvam então a gente está optando por trabalhar com chamadas específicas né e não com aquela coisa de um espaço físico que fica ali como um hub como que eu posso dizer físico né e sim muito mais é muito mais importante a gente fazer o negócio se desenvolver do que a gente oferecer isso até porque do ponto de vista físico a gente tem os nossos co-workings os co-workings alguns deles como o co-working ele é gerido por uma instituição que faz o acompanhamento dos empreendedores ele acaba tendo até um papel de apoio ao empreendedor que não chega a ser uma incubação mas ele acaba tendo um papel de apoio ao empreendedor que ajuda o empreendedor a sair de uma ideia e transformar essa ideia em negócios então a gente não está fazendo um processo de incubação no co-working mas alguns elementos de uma incubação estão presentes nesse co-working o co-working ele tem um tripé é o espaço físico o conhecimento e as conexões a rede então nesse conhecimento nessa rede no uso desse espaço físico tem alguns elementos que ajudam quase que a incubar e a fazer se transformar em negócio uma ideia que até então não era não parava de pé sozinha tá ótimo gente estamos chegando aí na reta final desse evento digital essa nova experiência né de evento antes de deixar a palavra aí pra vocês deixarem os últimos recados pra todo mundo eu queria só aproveitar pra agradecer a presença de todo mundo aqui a presença da Lini da Luciane por dedicarem esse tempinho aí com a gente com certeza acho que todas essas dicas as empreendedoras vão acessar se prepara Lini que vai ter muita ligação aí na prefeitura e acho que falar gente reforçar se inscrevam nesse programa o link de inscrição tá aqui nessa quarta tela então é bit.ly barra elas prosperam pra vocês participarem das atividades essa semana ela é uma semana que a gente tá com diversos eventos digitais pra cidade não somente de São Paulo mas Terezina Manaus Anápolis Cascavel e Caruaru e semana que vem a gente vai ter mentorias coletivas fechadas somente pras mulheres empreendedoras focada né então dia 27 de abril a gente vai ter uma mentoria sobre finanças organização e planejamento depois no dia 5 de maio a gente vai ter sobre opções de crédito e empréstimo depois no dia 11 de maio a gente vai ter sobre vendas e relacionamento com clientes e depois dia 18 de maio a gente vai ter transformação digital e inovação e todas essas mentorias vão ser com especialistas da rede e vai ser mentorias fechadas onde a gente não vai abrir né num Facebook pra não expor as empreendedoras pra elas poderem tirar as dúvidas delas num ambiente super de acolhimento aí com a gente é isso então tô aguardando todos vocês as mentorias vão ter uma hora de duração então vocês vão poder se planejar aí certinho gente se inscrevam vou deixar aí os últimos minutos pra vocês darem os recados finais Aline Luciane Bom primeiro agradecer a Rede Mulher Empreendedora por esse convite eu sou super fã da rede conheço a Ana há muitos anos o trabalho de vocês o trabalho fundamental que vocês fazem parabéns continuem firme e que a gente possa estar cada vez mais unida em prol das mulheres em prol do crescimento e desenvolvimento desse contingente gigante de mulheres talentosas maravilhosas mas que precisam do nosso apoio e dizer pra Visa que é um prazer estar com vocês também no Transmita e os nossos pode deixar essa parceria que é uma primeira primeira vez uso vocês todo dia e é a primeira vez que a gente está aqui juntas então que seja a primeira de muitas vezes que a gente está juntas apoiando essa causa com certeza a Recíproca é verdadeira é um prazer conhecer você Aline e a Célia estou assim muito honrada de poder estar participando desse programa ainda vou participar de mais uma live pra mim essa iniciativa tem uma coisa de colaborar com o avanço econômico das mulheres ou seja contribuir para um desenvolvimento mais inclusivo então eu acho que essa é a minha maior motivação e eu acredito que assim a participação no Elas Prosperam vai fazer um efeito cascapo para as outras empreendedoras e uma vai ajudando a outra e a gente vai disseminando esse conceito de rede colaborativa muito obrigada obrigada gente é isso então essa live vai ficar gravada aqui no nosso Facebook nosso YouTube é isso gente obrigada viu tchau até mais tchau